É com dor no coração que a Jéssica conta como a família ficou em choque quando recebeu a notícia de que a irmã dela, de 24 anos, foi espancada e queimada num matagal. Não, a gente tentava interferir sim, pedia pra ela, não, larga ele, ele não, como se diz, não é um marido muito bom, né? Porque um homem pra bater na mulher não é um marido bom. O suspeito é o ex-marido da vítima, com quem esteve casada por quatro anos. Segundo a polícia, o homem já tinha um histórico de agressão contra a jovem. Com o término do relacionamento, o homem não aceitou a separação e fazia ameaças. Ela nos contava que ela ameaçava a família, ela ameaçava a minha mãe, que se ela não voltasse, ele ia matar a minha mãe. Então, assim, ela com muito medo, ela voltava pra ele não fazer nada de mal com a família dela. Tudo aconteceu quando a jovem foi obrigada a entrar no carro do ex-marido. Os dois passaram pela rodovia entre Catalão e Goiandira e acabaram entrando num matagal. Lá o homem a agrediu com socos, chutes e pontapés. Não satisfeito, ele ainda jogou álcool no corpo da vítima e atiou fogo. Enquanto o rapaz tentava fugir, a mulher correu para a rodovia e conseguiu pedir ajuda a um motorista. Ele levou ela até o ponto de socorro, contou como que encontrou ela. Ela sabia o número da minha irmã, né? Ela foi, ligou pra ela e conversou com a gente, explicou tudo, como que encontrou ela, como ela contou o que tinha acontecido lá. Conversamos por telefone com a delegada Alessandra, responsável pelas investigações. Segundo ela, o suspeito já tinha passagens pela polícia. A jovem foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Catalão, onde ficou internada e passou por exames. Depois, ela foi transferida para o UGOL, em Goiânia. A família espera justiça. A gente espera justiça, né? Pra ele pagar por esse crime.